Olá pessoal, tudo bom com vocês? E em termos do vídeo de hoje estou aqui com a minha avó Oi! Para a gente gravar um vídeo super legal Que é minha avó dizendo sim a tudo Na papelaria Desculpa pela iluminação que eu estou aqui na garagem E a gente está indo lá para o shopping E quando eu cheguei lá no shopping clico mais para vocês Ó gente, a gente já está indo lá para o shopping E a gente vai ter que ir a pé Porque a pessoa aqui não quer de Uber Fala que não dá Fala mal da avó, fala Exagerada E ela não quer Fala mal da avózinha Ó, está vindo coisa Nossa gente, eu vou desligar porque tem coisa ali Está vindo sono, está tudo muito legal Quando eu chego lá no shopping eu gravo mais para vocês, tá bom? Beijo Bom gente, a gente já está chegando ali no shopping E eu vou tentar explicar para vocês essa brincadeira Que é assim, minha avó dizendo sim a tudo Já está rolando os vídeos aí no YouTube Minha mãe dizendo sim a tudo Tal pessoa dizendo sim a tudo Então eu resolvi trazer minha avó dizendo sim a tudo na papelaria Desculpa pelos barulhos É porque eu estou bem na rua Que é a da avenida Então ignorem Vai ser assim A gente vai na papelaria Aí eu vou pensar assim Nossa, deixa eu comprar tal coisa Ela vai falar assim Gente Eu quero só ver Eu falei para ela que eu vou ser boazinha Mas não dá me sentindo de uma papelaria E a gente já está chegando no shopping E quando eu chego lá no shopping Eu vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Então Vamos lá para o shopping Bom gente, a gente já chegou aqui Tá, no shopping A gente já chegou aqui no shopping Então tipo, ignorem o barulho Essa música O povo passando aqui atrás de mim E agora eu vou na loja lá Eu não vou falar o nome da loja Porque não está me pagando, entendeu? Então tipo, eu não vou falar o nome da loja E é no segundo andar Então a gente tem que ir ali na escada rolante Tá bom? Então quando eu chego lá Eu vou gravar mais para vocês Bom gente, eu já cheguei aqui na loja E essa loja não é só tipo papelaria Tem brinquedo, tem jogos também E eu estou vindo aqui na parte de papelaria Porque tipo, tem muita coisa E eu já chego aqui nas colas, né? Porque gente Ó, vou mostrar para vocês Gente, olha Tem tudo isso de marca-texto E tem cola Eu vou pegar já um marca-texto Tá Ó gente Eu vou comprar Ó, eu vou comprar já um marca-texto Eu não sei qual curso Tem o rosa Tem o roxo Eu tenho laranja E eu quero uma cor pastel Gente, eu não sei Nossa Eu não faço a mínima ideia Calma Ó gente, ó Branquinho Vó Abaixa aqui Oi vó Sou eu avó Você deixa eu comprar esse branquinho? Deixa Deixa Agora segura para mim então Vó Vó Você deixa eu comprar esse tubo de cola? Ai meu Deus Acho que eu deixo Eu deixo Mas vó Mais coisa Vó Você deixa eu comprar essas duas colas transparentes? Ai eu acho que eu deixo Então segura Ai meu Deus Ó gente, além de comprar ela vai segurar para mim Gente, olha esse marca-texto Que lindo Eu não sei porque é cor pastel Vou mostrar para vocês Gente, eu não sei se eu quero marca-texto Desse da Estabila ou desse Mas eu acho que eu vou querer desse Eu não sei qual cor Se eu quero o rosa O roxo Esse verde de água Gente, eu acho que eu vou pegar duas cores, hein? Ai meu Deus Eu acho que eu vou pegar Um da Estabilo Um da Estabilo E um desse daqui Calma aí Ó gente Da Estabilo Eu acho que eu vou querer Este rosinha Ele tem cara de ser super lindo Ou esse amarelo Não, mas amarelo, né? Ou esse verde Não, eu vou pegar este rosinha Que tem cara de ser lindo E eu vou pegar Este verde Não Ai gente Esse lilás Tá, eu vou pegar Esse lilás E esse verde Eu estou com um verde de água na cabeça Eu vou pegar este lilás E esse rosinha Esse marca-texto Depois eu pergunto para a minha avó Ela vai ter que dizer sim Para tudo mesmo, então, né? Ó gente, agora eu cheguei aqui Na parte de caneta Tá? E eu quero Aqui eu já vi Mas tem caneta que apaga Tem caneta que apaga Calma aí Bom, gente Boa, você deixa eu levar Estas duas marcas-textos? Deixo Então segura para mim também Gente, eu acho que como a minha caneta azul Que apaga está acabando Eu acho que vou pegar uma azul Uma, ou azul não Uma roxa Você deixa eu levar? Precisa deixar? Precisa Ai, então eu deixo Tá Ai, Jesus Está até caindo aqui Eu não tenho tanta mão Para carregar Ó, agora Deixa eu ver Aqui Gente, tem muita coisa Eu sei Mas eu quero ver Olha essas borrachas Ai, tem muita coisa legal Vamos Vó, você deixa eu levar Essa borracha? Deixa E essa? Também Tudo isso É para minha coleção E essa? Deixa, né? Fazer o que? Segura aqui Não tenho mais mão Para segurar nada Eu sei Você tem sim Gente, olha que linda Onde eu acho Cestinho Calma aí Olha, gente Eu achei caneta Estabilo Estabilo, vó Olha Eu vou pegar Eu tenho roxa Escreve, né? Essa caneta, ué Eu vou pegar Eu vou pegar Essa verde Essa amarela Mas você usa tudo isso? Uso Deixa eu ver E uma vermelha E uma vermelha A gente vai pegar Essas três cores E essa azul Que eu não tenho azul Ai, tem cinza Tem preta? Não, não tem preta Tem essa, não é preta? Não, é cinza Tudo bem Pergunta para a vendedora Aqui do ar Ela não sabe Vó, você deixa eu levar Essas canetas Dez Pronto Grava? É Gente, se tiver meio assim É porque a minha vó Tá torta É porque a minha vó Tá gravando Tá bom? Vamos lá Vem Olha Gente, calma aí Eu vou decidir o que eu vou pegar E eu já volto Ó, gente Eu achei caneta em gel Tá? Achei canetas em gel Aqui E as minhas estão acabando Então eu acho que eu vou comprar Umas canetas Eu vou pegar Eu acho que a dourada Gente, eu não sei Nossa Gente, eu tô amando esse desafio Eu não sei o que eu pego Eu acho que eu vou pegar A dourada A prata A rosa Vou pegar todas A roxa A vermelha A azul E a preta Agora vamos lá Cadê minha vó? Nossa, gente A minha vó sumiu aqui Vou pôr ela aqui na minha cistinha Depois eu pergunto pra ela, tá? Porque depois eu vou ter que falar assim Em tudo, então Vó, você deixa eu pegar Essas canetas em gel Essa daqui? Não, não só essa Aquelas ali todas Ô, louco Tudo isso Quanto é? Quanto é? Não sei Eu só peguei Só pegou, né? Hum A ver se você não sabe Gente, eu achei esses lápis E eu acho que eu vou escolher um Olha, tem esse daqui Super lindo Que é cor pastel Tem Tem muitos De verdade Tem Esse daqui Que é de Paris Calma aí Deixa eu pegar Esse daqui Que é de Paris Que eu acho que eu também vou pegar Só esses dois Tá bom Aqui Vó Você deixa eu levar Esses dois lápis Então tá bom Não, calma 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 Vem cá Vó Gente, eu vi Olha, gente Eu não tinha visto Pra fazer slime Olha, eu achei Essas colas Cola colorida Caiu até Calma Ó, gente Eu acho que Eu não vou levar tanta caneta Assim Porque, gente As minhas canetas Já tá acabando Mas só que tem bastante ainda Não tem bastante tinta Mas tem bastante caneta Então eu acho que eu vou levar Esses dois lápis Eu não sei qual caneta Então Peraí Ó, gente Eu vou levar esses dois lápis É só a rosa E agora Tem essas tintas Pra pintar slime E, gente Eu não faço a mínima ideia Qual que eu pego Olha, gente Tem kit De cola colorida Isso é glitter Eu sei Não, é cola colorida Com glitter Gente, eu achei Essas colas Elas são lindas Vó, eu posso levar? Pode Eu respondo por ela Porque você pode dizer assim Gente, nossa Eu tô muito animada Calma, vó Eu sei Tem bastante coisinhas Mas é o que eu preciso De tudo isso Olha, tintas Tintas E mais tintas Calma, gente Tem muita coisa aqui Eu acho que eu vou pegar Também Eu não sei Ah, gente Eu acho que eu vou pegar Uma dessa Não, é de duas Eu vou pegar Essa azul Que eu achei linda E essa verde Não, eu vou pegar A azul E essa branca Elas são lindas Agora vem cá Agora ali eu vi Ai, aqui tem glitter Ai, aqui tem glitter Vermelho Vermelho eu não quero Vamos ver em cá Nossa, eu tenho vermelho Olha, gente Que bonitinho Mas eu não quero não Nossa, gente Tem marca texto E tem aqui E tem post-it Calma aí Gente Eu acho que eu não vou pegar Por gente Mas eu acho que eu vou pegar Essa cola Que ela é rosa Ela é linda Sério Mas olha Tem este kit aqui também De cola com glitter Gente, tem muita cola Muita opção de cola Aqui nessa loja Ela é incrível É que vocês não sabem Qual que é a loja, né Mas a gente tem muita coisa Mas eu acho que eu vou levar Uma dessa Vó Vó Eu Tem mesmo Mas eu não quero Você deixa eu levar Essa tinta rosa Precisa? Precisa Pra fazer slime Pode levar Por que? Eu não sei Calma Eu não vi Eu não vi Calma aí Vamos ver aqui 6 reais 5,99 É Põe aqui Gente, olha Minha cestinha já tá cheia Mas eu nem vi tudo ainda Hum Gente, tem muita coisa Eu não sei se tem Aqui tem espuma de barbear Mas eu acho que tem Gente, eu ainda tô encantada Com esses marcateços Eu acho que eu vou pegar Mais um marcateço, né Porque Nós precisamos marcar tudo Nessa vida Gente, eu acho que eu vou pegar Este verde de água Eu não sei Vó Eu posso pegar mais um marcateço? Você já me pegou? E aí Eu devolvo Este lápis Só E aí eu devolvo Este lápis Gente, eu vou trocar Uma marcateço Com este lápis, tá bom? Porque eu não quero Tanto lápis Porque ele já tá bom Gente, eu tô amando Fazer este vídeo Gente, eu achei Esta tinta azul E ela é linda Vó Eu posso levar Esta tinta azul Tá bom Gente, eu acho que Chega Já tá bom Mas eu queria saber Se aqui tem espuma de barbear Eu vou perguntar pra a música Calma Gente, espuma Eu perguntei pra ela Moçada se tem espuma Ela falou que não tem E ela falou Que tinha massa de bar E não tem mais Mas eu acho que eu vou levar Uma massinha Calma aí Eu vou ver aqui Gente, eu queria Uma massinha Mas elas são muito grandes Eu não sei qual que eu pego Eu achei ela butter Não sei se eu pego Olha essa roxa aqui ainda Mas eu queria uma branca Mas eu não sei se tem branca Vamos ver Gente, eu acho que não tem branca Eu acho que só tem Essas daqui assim E como eu peguei Esse negócio aqui branco Então eu acho Eu não sei O que eu tô falando Mas eu peguei Essa daqui azul Então eu acho Que eu vou pegar Uma massinha azul Que eu vou pegar Butter com glitter Ah, eu vou pegar Essa daqui Essa azul Gente, ela é muito linda Essa massinha Vó Tá a minha vó Tá ali Vó, você deixa eu levar Essa massinha Pra deixar ela butter A slime Outra? É massinha Não é? Não pega e cola É massinha Ah, tá massa Tá bom Chega Chega, gente Tá bom Eu acho que eu também Não quero mais nada Chega de tranquilo Ah, eu poderia levar Mais uma, né, vó? Não, só duas Mas você tem que dizer sim Duas Já falei duas, vó Tá bom, gente É, tá bom Vamos, vó Não, mas eu quero ver Mais coisa aqui da Loura Não, mas tá bom Nossa, gente Eu levei muita coisa Depois Depois, se vocês baterem a meta De 10 likes Eu faço o vídeo mostrando tudo Que minha vó comprou pra mim Bom Então ela vai pagar E já volta Gente, Natal Oxi Natal, não sei, né? Natal Não, Natal tá chegando ainda Nem chegou Vou pagar e já volto Bom, gente Eu já saí aqui da loja Olha isso Gente, não tô conseguindo nem Arigar o braço direito Que aqui estão as colas Nossa, eu acho que vocês Entendam muito bem Aqui são as colas E ali são as canetas Mas, gente, eu comprei muita coisa E se vocês fizerem Eu faço um vídeo só mostrando As coisas que eu comprei aqui Então deixa a meta desse vídeo De 10 likes Bom, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada De nada Muito obrigada É presente dia das crianças Dia de Natal Dia de Ano Novo Tchau Até o próximo vídeo Ah, gente Eu esqueci de falar Se inscreva aqui no canal, tá bom? Beijão e tchau Gente, eu tava Eu fui abrir esse negócio Achando que era corretivo E não é corretivo Vamos mostrar pra vocês É cola em fita Já tem escrito aqui, ó E a pessoa que só pegou E não, é cola em fita Vamos mostrar pra vocês Olha, gente Você pega Tira a tampinha, né Aí você vai passar Nossa, é desse lado Você passa E é cola Aí você Cola o papel Ok, desgrudou Então você tem que fazer assim Então, gente Não compra esse negócio Achando que é corretivo Porque não é É cola em fita Eu achei super legal Nunca tinha visto cola em fita Só pra avisar vocês Então, gente Não é que eu trouxe esse negócio Tira o pergunte Eu podia comprar a gente No pergunte Foi passar Eu falei Nossa, não tá saindo Coitinho Quando eu vou ver Tira o pergunte Cola em fita Mas tudo bem, tá, gente É só pra avisar vocês Beijão e tchau Tchau